Olá, meu nome é Juliana Sampaio, hoje nós estamos aqui na Revista O Empreiteiro com a Luciana Capanema, que é chefe do Departamento de Saneamento e Resíduos Sólidos Urbanos do BNDES e também Letícia Pimentel, que é gerente de Departamento de Estruturação e Soluções para Saneamento também do BNDES. Sejam bem-vindas, Luciana e Letícia. Muito obrigada, Juliana. Obrigada. Com nada. Então, hoje a Revista O Empreiteiro vai falar um pouquinho sobre saneamento. A gente sabe que é um serviço tão importante para a qualidade de vida das pessoas. O impacto do saneamento é fundamental e a gente sabe, já vimos na divulgação do BNDES, que após o marco legal do saneamento, o BNDES já realizou 12 leilões até o momento e que já divulgou também um ciclo de concessões para 2024. E aí, enfim, com essa previsão desse ciclo de leilões divulgado pelo BNDES, a gente queria saber que já estavam avançados os estudos de Sergipe, Paraíba e Rondônia. E a gente queria saber o montante de investimentos estimado para cada caso, cada município, população atendida. E se você puder também atualizar para a gente aí os índices atuais do fornecimento também de água tratada nessas regiões que já estão aí nesse ciclo. Está ótimo. Vou começar por aqui. A Letícia me complementa, Juliana. Primeiro, agradecer a oportunidade dada pela revista O Empreiteiro. É um prazer estar com vocês e os leitores e as pessoas que acompanham a publicação. A gente tem, então, três projetos bastante avançados na estruturação. O primeiro deles é do estado de Sergipe, que é um projeto que já foi definido o modelo de concessão. Vai ser uma concessão parcial, em que a companhia estadual continua atuando na produção de água. E as atividades de distribuição de água e toda atividade de esgotamento sanitário, a questão da coleta e do tratamento, vão ser concedidos. Esses investimentos que são objeto da concessão, eles são estimados em 6,25 bilhões de reais. A população abrangida pelo projeto é de cerca de 2,3 milhões de pessoas. É um projeto que inclui, além da área urbana, também os povoados do estado. Então, é um projeto bastante abrangente em termos populacionais e no escopo no estado de Sergipe. Eu acho que a Letícia podia comentar sobre os índices de Sergipe, para a gente variar um pouco aqui a interlocução. Luciana, antes da Letícia falar dos índices, você falou que a população, então, atendida é quanto mesmo que você falou? 2,3 milhões de pessoas. 2,3 milhões, né? Mil pessoas. Mas é importante dizer que essa não é a população atendida, é a população que o projeto vai abranger. Ou seja, aí tem uma população que já está atualmente atendida, e aí posso, inclusive, comentar os índices, né? Sergipe tem um índice de atendimento de abastecimento de água de 91,6%, de coleta de esgotamento sanitário de 34,7% e de tratamento de esgotamento sanitário. E aí, o índice de tratamento é um índice de volume, né? Que vê o esgoto tratado versus o esgoto gerado de 38,1%. Então, quando a gente fala 2,3 milhões, é a população abrangida pelo projeto, incluindo os que são atendidos e os que passarão a ser atendidos com o projeto. Mas é importante, Juliana, esclarecer também que mesmo a população que já é atendida, é esperado que ela tenha uma melhora no serviço, em termos de não ter intermitência no fornecimento de água, melhoria na qualidade, eficiência também que possa se traduzir de alguma forma ao longo do tempo em modicidade tarifária. Então, a gente, apesar de ter... A gente tem dois níveis de beneficiado, né? Aquele que vai ter uma melhoria do seu serviço e aquele que vai passar a ter acesso ao serviço de saneamento. Sim, e vocês comentaram aí, né? Os índices de Sergipe. Se não me engano, acho que Paraíba também... Acho que o leilão já ia ser em setembro, né? Pelo cronograma. Vocês têm aí um prazo estimado da realização desses leilões, assim, para divulgar? Esse... A gente tem uma estimativa de quando deve ocorrer os leilões de Paraíba e Rondônia, que são os dois projetos na sequência de maturidade, né? Mas são estimativas, porque como a gente ainda está na etapa de refinamento do projeto, elaboração da minuta de contrato e do edital, isso pode variar, né? Porque tem etapas aí envolvidas também com a própria Procuradoria Geral do Estado, Tribunal de Contas, a gente tem consulta pública, audiência pública ao longo desse processo, então a gente tem uma previsão, mas ela varia... É uma estimativa. É uma estimativa, é. No caso de Sergipe, é uma estimativa mais firme, porque a gente já está na etapa de... A gente já finalizou a consulta pública, na verdade. Agora a gente está fazendo a análise das contribuições para publicar o edital. Então, essa data é mais firme, mas quanto mais distante está do leilão, mais incerta é a data, né? Só para esclarecer. Mas para a IBA, a gente tem uma previsão aí para o terceiro trimestre do ano que vem, você falou setembro, a gente nem gosta muito de falar de mês, porque é isso, começa a entrar num range maior aí de possibilidade. Desse ano, né? É. De que eu falei? Do ano que vem. Ah, não, desse ano, desculpa. De 2024. Desculpa. Todos os dois. Paraíba e Rondônia, a nossa expectativa é que o leilão seja realizado ainda esse ano. Então, o Paraíba é um projeto que ainda não foi definido qual vai ser o modelo da concessão, se vai ser concessão, se vai ser PPP. Ele, nesse caso, não envolve o Estado todo. A gente foi contratado para modelar duas micro-regiões do Estado, que são Litoral e Alto Piranhas. E a população abrangida é semelhante à de Sergipe, cerca de 2 milhões e 300 mil pessoas. O investimento estimado, nesse caso, gira em torno de 5,7 bilhões de reais. E a previsão, como a gente falou, está ali para o terceiro tri desse ano. Vou comentar, Letícia. Vamos dividir aqui. Letícia fala dos índices. Isso. Na questão dos índices, a Paraíba tem um atendimento de água de 77%, de coleta de esgotamento sanitário de 40% e de tratamento do esgotamento sanitário gerado de 44,2%. Falando sobre Rondônia, também já foi definido, nesse caso, o modelo de concessão. É uma concessão plena, então, dos serviços completos de água e esgoto do Estado. A gente está falando de uma população de 1 milhão e 500 mil pessoas. Os números estão arredondados, só para ter uma noção da ordem de grandeza. Os investimentos estimados são em torno de 6,7 bilhões de reais. E a previsão é mais para o final do ano, que até o fim do ano, no quarto trimestre desse ano, sejam realizados os investimentos. Aí, Letícia, por favor. Os índices de Rondônia, por exemplo, de água, é de 56,6% do atendimento de água. Desgotamento sanitário é de 9% da coleta e 9,8% do tratamento de esgoto gerado. E aí, eu acho que isso explica um pouco por que esse Estado, apesar de ter um projeto com uma população abrangida menor do que os demais, tem um investimento estimado de uma ordem de grandeza semelhante, em razão dos déficits maiores, tanto em água quanto em esgoto. Em relação às metas, os projetos que a gente faz aqui, eles seguem todas as metas do marco legal de saneamento, que é de atendimento de 99% da população com abastecimento de água e 90% de atendimento da população com coleta e tratamento de esgotamento sanitário até 2033. Então, essas são as metas de todas as três concessões e, em específico, na concessão de Sergipe, é previsto que haja uma antecipação da meta de água para atingir 99% de atendimento da população em 2031. Então, nesse projeto, vai ter uma antecipação. E acho que uma entrevista muito relevante nos nossos projetos é justamente o atingimento das metas de universalização. Como a gente tem um horizonte até 2033 para a universalização, eu acho que é importante destacar o volume de investimento que deve ser feito nesse período. É um volume que jamais foi visto no setor até o momento. O setor teve alguns ciclos de investimento, o mais recente foi o PAC anterior, e agora é um outro patamar até por essa mudança da participação privada que está trazendo uma contribuição muito relevante para o setor. Certo. Falando aí de participação privada, a nossa próxima pergunta seria sobre licitação. A gente sabia que tem uma previsão do banco que foi divulgada de realizar uma licitação, pelo menos, ao menos de um primeiro bloco em cada estado, em cada um dos estados em 2024. E aí você pode falar para a gente quais são as próximas licitações previstas para as empresas que estão de olho nessas licitações? São justamente os que a gente comentou, Sertip, Paraíba e Rondônia. É isso que a gente consegue ter no radar para esse ano. O ano que vem tem mais um novo conjunto que a gente pode comentar com vocês sobre os projetos que estão atualmente em estruturação aqui. Sim, está em estudo ainda. Sim, então. E agora referente aos estudos também é sobre o leilão de concessões de saneamento. Também vimos que Goiás também já está em fase de estudos. E aí quais outros estados que fecharam acordo com o banco que está em estruturação? Bom, além desses três que devem sair esse ano e de Goiás que você já mencionou, a gente está estruturando projetos também em Pernambuco, no Pará, no Maranhão e no Rio Grande do Norte. São todos projetos em que o Estado já contratou o BNDES e eles estão em fases distintas. Alguns estão em fase de contratação de consultores, outros já estão com os estudos em andamento. Também são projetos com diferentes escopos. Por exemplo, Pernambuco, Pará, Maranhão, eles foram contratados no que a gente chama de escopo amplo. Ou seja, o BNDES vai estudar diversas formas de participação do privado para que o Estado, posteriormente, eleja a que ele acha mais adequada para a realidade do seu Estado. Já os projetos do Rio Grande do Norte e de Goiás já foram contratados inicialmente para serem projetos de parcerias público-privadas do serviço de esgoto. Então, esses projetos já têm um escopo definido do início. Além disso, a gente está também estruturando um projeto de resíduos sólidos urbanos no Amapá e está em tratativas também com o Estado de Goiás para que esse Estado contrate junto ao BNDES uma estruturação nesse setor de resíduos sólidos urbanos também. Bacana. Então, Amapá também, legal. Então, agora, abrangendo aí, mas a gente sabe que saneamento é muito amplo, né? Não é somente água e esgoto, mas, assim como o departamento de vocês, também abrange resíduos sólidos. E, enfim, além dos leilões de água e esgoto, nós também vimos que o BNDES também prevê a estruturação de concessões de resíduos sólidos e que há um projeto em modelagem voltado a 16 cidades em Alagoas voltado para a concessão de resíduos sólidos. Você pode detalhar, assim, para a gente como é esse projeto e quando será esse leilão? É, só uma correção, Juliana, é no estado do Amapá. Ah, não, em Alagoas. Não, no Amapá. Inclusive, a totalidade do estado, tá? Os 16 municípios, eles compõem a totalidade dos municípios do estado. Então, ele é um projeto que foi contratado pelo estado e que envolve todos esses municípios. a gente terminou uma primeira fase de pré-viabilidade para a gente, e agora a gente está em discussão com os estados e municípios, de algumas condições de contorno para a gente partir para a segunda fase em que a gente vai realmente fazer a modelagem, tá? Então, a expectativa, assim, a nossa meta principal ali é dar uma destinação ambientalmente correta para os resíduos. Essa é a principal meta. E dentro da possibilidade de capacidade de pagamento da população, a gente pretende fazer alguns exercícios para ver se a gente incorpora algumas outras atividades de tratamento ou de valorização do resíduo sólido. Mas aí, por enquanto, eu não consigo te antecipar, porque a gente ainda não avançou tanto nessa fase. Mas, no mínimo, o que a gente vai entregar é uma solução ambientalmente sustentável para um estado que está ali na Amazônia e que tem muita área de preservação ambiental. Então, é um grande desafio ali lidar com o resíduo sólido urbano. Sobre a data do leilão, o projeto ainda está no estado ainda inicial em que a gente ainda não consegue prever com maior precisão quando seria o leilão. Sim, não, está certo. Mas só de abranger o Amapá que está dentro da Amazônia, como a Luciana bem lembrou, já a gente já vê a importância do projeto, principalmente sendo de resíduos sólidos, enfim, e dentro do maior bioma mundial. Enfim, agora, para encerrar falando de futuro, para 2024 e para os próximos anos, quanto que o BNDES prevê financiar no total em saneamento e quanto que o banco espera captar de investimentos por parte das empresas vencedoras dessas concessões. Já que, como a gente disse, o marco legal de saneamento está aí como meta para ser cumprida. Então, conta para a gente aí quais as previsões para 2024 e os próximos anos em saneamento. Bom, assim, primeiro dizer que justamente esses projetos que estão sendo estruturados, como a Luciana falou, eles têm volumes muito grandes de investimento nos primeiros anos e a gente sabe que o saneamento em que pese já haja uma expectativa de receita nos primeiros anos, principalmente porque em quase todos os lugares já tem um serviço de água sendo tarifado, são projetos que exigem um fôlego financeiro muito grande, tem prazos de implementação que são de longo prazo e prazos de retorno também de mais longo prazo. Então, por causa disso, recursos de longo prazo, como são os recursos do BNDES, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Nordeste, do Banco da Amazônia, são muito relevantes. Então, justamente por isso, acho que você perguntou de futuro, eu vou falar um pouquinho de passado para a gente ter uma noção dos projetos que já foram licitados, os projetos estruturados pelo BNDES, que já foram licitados, o projeto do Rio de Janeiro, o projeto do Amapá e o projeto de Alagoas, o BNDES teve participação como financiador em todos, de diferentes formas, seja participando de uma emissão de debêntures, seja com o financiamento de longo prazo tradicional nosso, que a gente chama de FINEM, então a gente financiou volumes muito expressivos de investimento e aí aqui eu estou falando de contratação, são valores que foram contratados e vão ser desembolsados ao longo de vários anos da vida de um projeto. Então, para o Rio de Janeiro, nos blocos 1 e 4, o BNDES contratou um financiamento de cerca de 17 bilhões, considerando toda a vida do projeto, até a universalização, os 12 anos do projeto até a universalização. Para o Bloco 3 do Rio de Janeiro, também foi contratado um financiamento de 2,15 bilhões. Foram emitidas debêntures, o BNDES participou de emissão de debêntures no projeto do Rio de Janeiro, no projeto da região metropolitana de Maceió, no projeto do Amapá, e aí aqui a participação do BNDES nesses processos de emissão de debêntures, ele é muito relevante e no financiamento de mais longo prazo também, porque o BNDES costuma funcionar como um financiador âncora, que dá segurança a outros players, outros financiadores que também queiram entrar no projeto, como sejam debênturistas, sejam bancos multilaterais ou mesmo bancos privados, e vem no BNDES entrando, mesmo que seja somente com uma parcela, nesses projetos, justamente pelo volume, pelo alto volume de investimento, é preciso que haja um cofinanciamento, ou seja, a participação de diversas fontes no mesmo projeto, mas a participação do BNDES, mesmo que em montantes com uma participação mais reduzida, é muito relevante, e como a gente vê, são montantes bastante expressivos, então, o BNDES tem elevado muito os seus montantes de financiamento para o setor do saneamento, muito em decorrência desses novos projetos, e prevê que continuará elevando esses valores com a entrada desses novos projetos em operação no futuro. não é possível dizer exatamente o montante, porque isso vai depender de quando esses projetos de fato vão ser leiloados, quais os montantes de investimento que os concessionários que ganharam os projetos vão de fato estimar, quanto o BNDES vai participar, porque como disse, vai ter um cofinanciamento, então, o valor exato a gente não consegue dizer, mas a gente consegue dizer que o BNDES não tem limitações, a princípio, claro que existem limitações que dizem respeito à nossa política de crédito, aos limites de exposição de cada prestador junto ao BNDES, mas não existe, a princípio, um limite para o financiamento ao setor de saneamento e a expectativa é que a elevação continue ocorrendo em termos de contratações e desembolsos para o setor de saneamento. Ah, e só um acréscimo aí na fala da Letícia, a gente está falando muito aqui dos projetos que são estruturados pelo BNDES, mas o financiamento ele vai além disso, a gente financia também as companhias estaduais com seus planos de investimento, municípios também, estados nos seus planos de investimento para saneamento, então além do que a gente gera de projeto estruturado aqui pela nossa equipe, tem todo um outro conjunto de projetos de saneamento que é elaborado pelo setor, muito mais amplo que isso, que o BNDES também potencialmente pode financiar e tem financiado ao longo da história. E inclusive outras concessões privadas, né? Certo. Que o BNDES não estrutura, mas que existem vários privados municipais e agora a gente vê inclusive outras companhias estaduais, por exemplo, estruturando elas mesmas projetos de PPPs, como por exemplo a Sanepar, a Sanessu já fez, a Cezan, exatamente. Certo. Assim, para finalizar, só para resumir tudo o que foi falado, enfim, a Letícia mencionou a MAPA por diversas vezes, a MAPA seria o maior projeto agora, para 2024, ou realmente seria, porque tem Sergipe, Paraíba, Rondônia, tem vários projetos em andamento, tem os que estão sendo estudados, né? E tem já os previstos já para leilão, mas em saneamento, tratando de saneamento, qual seria o maior deles, assim, para o BNDES? Se a gente estiver falando desse ano, né? Sim. Os projetos, eles estão muito, mais ou menos, na mesma ordem de grandeza em termos de investimento, variando aí entre seis bilhões e sete, seis e sete bilhões, que são Sergipe, Paraíba e Rondônia. Mas, se a gente olhar a carteira de longo prazo, tem dois grandes projetos que se destacam aí, que são Pernambuco e Pará, que devem ficar aí mais próximos da ordem dos 20 bilhões, cada um, né? Então, é um outro patamar, bastante desafiante aí de investimentos, Maranhão também deve ter um volume mais ou menos dessa ordem, mas esses são projetos que provavelmente a gente está falando aí de 2025. Certo, a previsão já é a longo prazo, né? É. Tá certo, Luciana, Letícia. Eu acho que era isso, acho que vocês deram bastante dados, né? Todos os índices para a gente. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Enfim, porque para a gente foi repassado o recado, acho que para o público também, e que, né, agora vai ficar de olho aí nessas licitações nesses leilões, com certeza. Bom, e assim, só para deixar uma mensagem final, né, eu diria que o saneamento, ele é um tema muito caro ao BNDES, porque ele significa desenvolvimento econômico-social, né? A gente está falando aí tanto de geração de emprego, de movimentação da indústria de insumos, de engenharia, a gente está falando de saúde pública, né? A gente está vendo aí, a gente está passando por um aumento agora de epidemia de dengue, que tem tudo a ver com esgoto não tratado, com águas, né, represadas, e o saneamento tem muito a contribuir em termos de saúde pública, não só nesse aspecto, né, mas tudo de veiculação hídrica, meio ambiente, a gente está falando de preservação das nossas águas, não só da água, né, mas do nosso ambiente urbano também, né, a gente, o saneamento é extremamente importante, então é um tema completamente ligado à missão do BNDES de desenvolvimento econômico-social. Então, a gente pretende continuar contribuindo na estruturação de projetos, no financiamento, do privado, do público, de todos que estiverem buscando universalizar e levar serviços aí de qualidade e com a modicidade tarifária para a população. Letícia, você quer acrescentar mais alguma coisa? Nada. Então, é isso, Juliane, muito obrigada e pela oportunidade para a gente. Eu que agradeço, Luciana e Letícia, você finalizou bem, o nosso tema da revista é isso, saneamento é qualidade de vida, então, acho que você resumiu bem a importância do setor, né, obrigada, obrigada pela disponibilidade e até a próxima, né? e aí Obrigado.